Isso é pesadinha cingada hein, em nome de RP, Produções e Aventos Essa novinha quando chega, a galera enlouquece Perna grossa e rabetão, lembra igual mulher do chefe Abra a roda que ela desce, eita que mina maluca Quando empina nessa bunda, vai Desce, 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 desce Delícia que gostosa, vem quebrar com seu malvado Lourinha cabulosa e desce, 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 desce Delícia que gostosa, vem quebrar com seu malvado Lourinha cabulosa e desce, desce, desce Delícia que gostosa, vem quebrar com seu malvado Lourinha cabulosa e desce, 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 desce Delícia que gostosa, vem quebrar com seu malvado Vem, vai Areninha dos brinquedos Divulga aí, vai Meu parceiro Gabriel Paredão Essa lourinha quando chega, a galera enlouquece Perna grossa e rabetão, linda igual mulher do chefe Abra a roda que ela desce, eita que mina maluca Quando empina nessa bunda, vem Desce, 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 desce Delícia que gostosa, vem quebrar com seu malvado Lourinha cabulosa, desce, desce, desce Delícia que gostosa, vem quebrar com seu malvado E desce, 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 desce Delícia que gostosa, vem quebrar com seu malvado Lourinha cabulosa, desce, desce, desce Delícia que gostosa, vem quebrar com seu malvado Vai! Paredão papai chegou, hein? Tamo junto, assino Renato de Baixote 2020 Essa é a composição do meu parceiro Rafa Niga Tecnas Vamo junto Minha pisada swingada, minha banda lança nova Quero ver você descendo, faz a cintura de mola Pesada swingada, minha banda lança nova Quero ver você descendo, desce, vai Então desce novinha Fica e rebola Quero ver você descendo, faz a cintura de mola Desce novinha Fica e rebola Quero ver você descendo, faz a cintura de mola Desce novinha Fica e rebola Quero ver você descendo, faz a cintura de mola Desce novinha Fica e rebola Quero ver você descendo, faz a cintura de mola Show! Pizzaria Raio do Sol Jameu, subi o Paredão Minha pisada swingada, minha banda lança nova Quero ver você descendo, faz a cintura de mola Pesada swingada, minha banda lança nova Quero ver você descendo, faz a cintura de mola Então desce novinha Fica e rebola Quero ver você descendo, faz a cintura de mola Desce novinha Fica e rebola Quero ver você descendo, faz a cintura de mola Desce novinha Fica e rebola Quero ver você descendo, faz a cintura de mola Desce novinha Fica e rebola Quero ver você descendo, faz a cintura de mola Isso é pisadinha chegada, hein? Vou misturar o romantismo com a sacanagem Mistura tudo aí pra saber no que vai dar Não vai me criticar, a enquete vai falar Então vamos começar com a romantica E desce novinha, vem devagarinho Pega no pescoço dele, beija de ladinho Então desce novinha, vem devagarinho Pega no pescoço dele, beija de ladinho Se ele reclamar, aí tu vai sentar E senta, 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 senta sem parar E senta, 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 senta sem parar E senta, 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 senta sem parar E senta, 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 senta sem parar Vou misturar o romantismo com a sacanagem Mistura tudo aí pra saber no que vai dar Não vai me criticar, a enquete vai falar Então vamos começar com a romantica Desce novinha, vem devagarinho Beija no pescoço dele, pega de ladinho então Vem devagarinho, pega no pescoço dele, beija de ladinho Se ele reclamar, aí tu vai sentar E senta, 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 senta sem parar E senta, 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 e senta sem parar E senta, 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 senta sem parar E senta, 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 senta sem parar Aredão da manga Divulga aí Essa daqui vai tocar no Go Spikeson É o Wig que tá tocando e as novinhas pedem mais Beste é na tequila tipo o American Pai É o Wig que tá tocando e as novinhas pedem mais Beste é na tequila tipo o American Pai Vamos fazer igual um filme, uma putaria vai rolar Cama balançando, carro balançando Tem bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, eu disse é carro balançando Tama balançando, em bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, eu disse é carro balançando Tama balançando, em bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, eu disse é carro balançando Em bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando Chacoalhando, vai brinca É o Wiggy que tá tocando e as alvinhas perdem mais É festa na tequila tipo American Pie É o Wiggy que tá tocando e as alvinhas perdem mais É festa na tequila tipo American Pie Vamos fazer igual um filme, a putaria vai rolar Cama balançando, carro balançando E bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, eu disse é carro balançando Cama balançando, e bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, eu disse é carro balançando Cama balançando, bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, eu disse é carro balançando Cama balançando, e bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando Isso é pisadinha assim cara, é pra tocar no paredão Paredão Mania Romário no paredão Alô Lua Cardoso, tamo junto meu parceiro Paredão dos Remédios Dia de Sol Chegou o fim de semana, vou aproveitar, só trabalhar Assim não dá, quero me divertir com os amigos, eu vou sair Chama a mulherada, que hoje é curtição, não tem hora pra acabar E o paredão, tá tocando pisadinha, swingada e a galera vai dançar Olha no som da guitarrinha Olha no som da guitarrinha No som da guitarrinha E as alvinhas batem com o bumbum no chão As alvinhas batem com o bumbum no chão As alvinhas batem com o bumbum no chão E as alvinhas batem Juninho do paredão Dia de Sol Chegou o fim de semana, vou aproveitar, só trabalhar Assim não dá, quero me divertir com os amigos, eu vou sair Chama a mulherada, que hoje é curtição, não tem hora pra acabar E o paredão, tá tocando pisadinha, swingada e a galera vai dançar Olha no som da pisadinha No som da guitarrinha Olha no som da guitarrinha No som da guitarrinha Senhor! E as alvinhas batem com o bumbum no chão As alvinhas batem com o bumbum no chão E as alvinhas batem com o bumbum no chão E as alvinhas batem Bola Zopa Berlim do paredão Tamo junto parceiro RB Produções e Eventos A máquina de fazer sucesso Essa vai tocar no paredão do meu parceiro Daniel E a Dilmãs, hein? Paredão do leite Isso é pisadinha, swingada, hein? Senhor! A vaquejada tá rolando, os paredão já tão tocando As meninas tão descendo e os caras tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão E desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão E desce do cavalo pra curtir Com a sua butina de couro, com a cana e cana na mão Chapéu tá na cabeça e as meninas tão tão no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão E desce do cavalo pra curtir no paredão E desce do cavalo pra curtir no paredão E desce do cavalo pra curtir no paredão Arendão dos Dentes Comece aos ramos, Juazeiro da Bahia A vaquejada tá rolando, os paredão já tão tocando As meninas tão descendo e os caras tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão E desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Com a sua botina de couro, sacana é cana a mão Chapeão tá na cabeça e as meninas tão tá no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão E desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão E desce do cavalo pra curtir no paredão Chapeão tá na cabeça e as meninas tão tá no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão E desce do cavalo pra curtir no paredão Alô Paulo e a citação, tamo junto meu parceiro E a gente se conheceu, nas vaquejadas, eu derrubando o boi Você na arquibancada, você na via aplaudia pra chamar minha atenção Não demorou e já ganhou meu coração, eu disse onde viu o cavalo alazão Ela gritando, vaqueiro campeão, bati a senha, coloquei o boi no chão E a gente foi comemorar o caminhão Era o caminhão balançando, vaquejada rolando, e a gente só se amando Era o caminhão balançando, e o juiz me chamando, e a gente só se amando Era o caminhão balançando, vaquejada rolando, e a gente só se amando Era o caminhão balançando, e o juiz me chamando, e a gente só se amando E a gente se conheceu, nas vaquejadas, eu derrubando o boi Você na arquibancada, você na via aplaudia pra chamar minha atenção Não demorou e já ganhou meu coração, eu disse onde viu o cavalo alazão Ela gritando, vaqueiro campeão, bati a senha, coloquei o boi no chão E a gente foi comemorar o caminhão Era o caminhão balançando, vaquejada rolando, e a gente só se amando Era o caminhão balançando, e o juiz me chamando, e a gente só se amando Era o caminhão balançando, vaquejada rolando, e a gente só se amando Era o caminhão balançando, e o juiz me chamando, e a gente só se amando Édicli CDs, gravando tudo ao vivo Sertão Motopeças Bora tomar uma onachaca do papai, bora Vai Isso é pisadinha sem cara, hein Meio quilo, produções de eventos Canal Valne Santos Senhor Olha que vamos tomar uma na chacra do papai E vamos tomar uma na chacra do papai Eu já chamei as novinhas, ela disse que também vai Eu já chamei as novinhas, ela disse que também vai Eu disse vamos tomar uma na chacra do papai E vamos tomar uma na chacra do papai Eu já chamei as novinhas, ela disse que também vai Eu disse o paredão ligado, é o som da minha caminhonete O paredão ligado, é o som da minha caminhonete As menina desce, sobe, na chacra 17 As menina desce, sobe, lá na chacra 17 Eu disse o paredão ligado, é o som da minha caminhonete O paredão ligado, é o som da minha caminhonete As menina desce, sobe, na chacra 17 As meninas até sobem lá na chacra 17 Eu disse toma, toma na chacra do papai Eu disse toma, toma na chacra do papai Eu já chamei as novinhas, ela disse que também vai Eu já chamei as novinhas, ela disse que também vai Eu disse toma, toma na chacra do papai Eu disse toma, toma na chacra do papai Eu já chamei as novinhas, ela disse que também vai Eu já chamei as novinhas, ela disse que também vai Olha na chacra do papai E vamos tomar uma na chacra do papai Eu já chamei as novinhas, ela disse que também vai Já chamei as novinhas, ela disse que também vai Na chacra do papai E vamos tomar uma na chacra do papai Eu já chamei as novinhas, ela disse que também vai Eu já chamei as novinhas, ela disse que também vai Eu disse toma, toma na chacra do papai E toma, toma na chacra do papai Eu já chamei as novinhas, ela disse que também vai Já chamei as novinhas, ela disse que também vai Eu disse, toma, toma a chacra do papai E toma, toma a chacra do papai Eu já chamei as novinhas, ela disse que também vai Eu já chamei as novinhas, ela disse que também vai Areda dos brinquedos RB Produções e Eventos Areda dos remédios Neguinho do Paredão Uma ilusão pra Leonardo Produções É show papai Pizzaria Redução Janilson do Paredão Paulinho, citação, tamo junto Vamos estourar dos paredões Tchau Quero um cavalo bom pra me correr vaquejado Paredão de som pra curtir lá na balada Vou arrochar na pista que é minha profissão Pra eu derrubar boi que é minha paixão Sou filho de doutor e neto de fazendeiro Sou filho de doutor e neto de fazendeiro Não quero faculdade Sou filho de doutor e neto de fazendeiro Não quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor e neto de fazendeiro Sou filho de doutor e neto de fazendeiro Não quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Quero um cavalo bom pra me correr vaquejado Um paredão de som pra curtir lá na balada Vou arrochar na pista que é minha profissão Pra eu derrubar boi que é minha paixão Quero um cavalo bom pra me correr vaquejado Um paredão de som pra curtir lá na balada Vou arrochar na pista que é minha profissão Pra eu derrubar boi que é minha paixão Sou filho de doutor e neto de fazendeiro Não quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor e neto de fazendeiro Não quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Isso é pesadinho Isso é pesadinho cingado Ficou comigo só uma vez e já tá criando onda Vou logo te avisando que você não é minha dona Dei um toque na galera que hoje vai secreção Eu boto meu CD que é pra tocar no paredão Já tá criando onda Vou logo te avisando que você não é minha dona Dei um toque na galera que hoje vai secreção Eu boto meu CD que é pra tocar no paredão Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Ficou comigo só uma vez e já tá tirando onda Vou logo te avisando que você não é minha dona Dei um toque na galera que hoje vai secreção Eu boto meu CD que é pra tocar no paredão E já tá tirando onda Vou logo te avisando que você não é minha dona Dei um toque na galera que hoje vai secreção Eu boto meu CD que é pra tocar no paredão Eu já vou logo te avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Eu já vou logo te avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Eric Lissendez Rapariga Teclas Andrézinho, gravações Paredeiros Brinquedos Gabriel do Paredão Bora, vai Paredão da Manga Divulga aí, vai Boca o som Senhor Minha vizinha tem um busca ou bicho ruim de pegar Toda vez que ela vai sair a gente tem que empurrar Chamei um amigo meu pra ajudar essa mulher Só que o danado do busca só pega na marcha Minha vizinha tem um busca ou bicho ruim de pegar Toda vez que ela vai sair a gente tem que empurrar Chamei um amigo meu pra ajudar essa mulher Só que o danado do busca só pega na marcha Então empurra, empurra no capô de busca dela Empurra, empurra no capô de busca dela Empurra, empurra no capô de busca dela Se ele não pegar a bota e ele na banquera Então empurra, empurra, vai Empurra, empurra no capô de busca dela Empurra, empurra no capô de busca dela Se ele não pegar a bota e ele na banquera Minha vizinha tem um busca ou bicho ruim de pegar Toda vez que ela vai sair a gente tem que empurrar Chamei um amigo meu pra ajudar essa mulher Só que o danado do busca só pega na marcha Minha vizinha tem um busca ou bicho ruim de pegar Toda vez que ela vai sair a gente tem que empurrar Chamei um amigo meu pra ajudar essa mulher Só que o danado do busca só pega na marcha Então empurra, vai Empurra, empurra no capô de busca dela Empurra, empurra no capô de busca dela Se ele não pegar a bota e ele na banquera Então empurra, empurra no capô de busca dela Empurra, empurra no capô de busca dela Empurra, empurra no capô de busca dela Se ele não pegar a bota e ele na banquera Bota esse danado na banquera que pega Isso é pisadinha cingada, hein? Em nome de RB Produção e de Eventos A máquina de fazer sucesso Show! Essa daqui vai pra meu parceiro Henrique Ferreira, hein? É nóis, meu patrão Você pra mim é nada vezes nada É nada vezes nada É nada vezes nada Você pra mim é página virada É página virada É página virada O seu amor pra me ensinar Essa daqui também é pra tocar no paredão de Danielzinho, hein, Dilmãs Você pra mim é nada vezes nada É nada vezes nada É nada vezes nada Você pra mim é página virada É página virada É página virada O seu amor pra mim foi nada Te dei tanto carinho, não quis aceitar Te dei meu coração, você só quis pisar Agora já é tarde pra recomeçar Você não acha Enquanto você tava com outra pessoa Eu tava aqui sofrendo Eu tava aqui sofrendo, sofrendo à toa Trancado no meu quarto eu apenas chorava Mas que vergonha na cara Você pra mim é nada vezes nada É nada vezes nada É nada vezes nada Você pra mim é página virada É página virada É página virada O seu amor pra mim foi nada Faça aí a conta Nada vezes nada, hein É de clíceres É de clíceres